nossa em primeira mão ensaio fotográfico da lisa ela se autofotografando olha o fim do dia como é que tá também olha a paisagem ajuda né paisagem ajuda ó vou dar um 360 aqui para vocês ó olha só isso gente fim do dia nós estamos no camaroeiro que é o fim da praia aqui o canto norte aqui na verdade é uma vilinha de pescador né então o pessoal traz peixe rede até por isso até que tem bastante urubu aqui porque urubu vem comer os peixinhos é aqueles a lá mas olha só que lugar ela lisa continuando ensaio fotográfico dela a gente estava voltando de ubatuba agora nós temos uma paradinha aqui na praia só para mostrar pra vocês como é o fim do dia aqui em caraguatatuba olha que visual lindo se você ainda não conhece o litoral norte venha conhecer nós estamos em caraguá do ladinho de ubatuba a nossa pousada está 22 quilômetros da ilha bela quer dizer bem perto também vou sair na foto aqui só para sacanear olha lá 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 pronto galera tá vendo vocês saíram na foto da lisa saíram na foto da lisa é uma pena que infelizmente ainda o pessoal joga bastante lixo na praia né triste de ver mas olha que fim do dia maravilhoso maravilhoso a bateria da câmera está no final tô tentando registrar o máximo possível para vocês ela do lado do nada pode parar olha lá tá vindo de ilha bela helicóptero direto ilha bela tá bem aqui ó bem aqui ó tá vendo essas nuvens tal aquele ponto mais alto ali da ilha bela é o pico do baipi há pouco tempo agora eu descobri que não é o ponto mais alto tem um outro morro lá você sabe o nome mas eu vou tentar achar e vou colocar aqui embaixo para vocês olha que um fim de tarde maravilhoso maravilhoso você sabe que o reconhecimento de um trabalho bem feito é a resposta que as pessoas dão né e é tanta gente que agradece a gente pô meu obrigado eu queria ver umas imagens da praia queria saber como é que tá aí e principalmente tem gente que morou aqui mas mudou por um motivo ou outro aí a pessoa fica toda feliz ela fala nossa consegui rever minha cidade tal pois é é um caso um caso típico eles agradeceram a gente demais falou puxa vida consegui matar a saudade da minha terra e aqui é a cidade que nós adotamos eu acho que a cidade também adotou a gente gosto demais de caraguatatuba e é uma vida mais simples é se vive com mais simplicidade e e você ganha vários presentes né esse daqui por exemplo é um deles né a cidade aqui ó gente ó o centro da cidade aqui ó tá eu vou pedir para o aranha colocar aqui em cima o link do vídeo do mirante dali que tem uma vista maravilhosa é ali ó aranha mostra lá em cima é o pessoal apelidou de coliseu mirante do coliseu por causa do arco lá né que lembra nós fomos lá e na minha opinião lembra o coliseu porque é uma coisa muito majestosa gente vocês não tem noção quando você tá no topo daquilo lá esse esse fim do dia que ó esse pôr do sol se aqui tá lindo vocês não tem noção de lá é sério mesmo gente essa cidade aqui ela é tudo de bom tudo de bom eu amo caraguá o litoral norte todinho é lindo é litoral norte todinho é lindo não desmerecendo as outras regiões mas é difícil de não reconhecer né litoral norte ubatuba idabela uva do litoral norte quando você desce assim ó br nossa é é um presente é um presente você ganha um presente ah lembrando que nós soltamos o vídeo daqui ó da do que é na verdade o camarueiro também né foi um dia de chuva a gente fez até um lisa molhadinha lisa molhadinha nós fizemos um título de duplo sentido o rei do duplo sentido voltando a falar de vista eu queria que vocês e que o aranha colocasse aqui em cima a vista do bar mirante ah lá é lindo hein tem um telefone que tá tirando várias fotos aí tá tirando foto cozinha ixi ó lá ficou louco meu deus hackear o telefone da lisa hackearam aliás deixa eu falar uma coisa em hackear o telefone da lisa gente a gente não imaginou o que é fazer o sucesso que tá fazendo conteúdo exclusivo se você ainda não pediu para a lisa o conteúdo exclusivo dos vídeos é tudo que acontece sem corte sem edição nos vídeos mais legais que a gente tem eu tô respondendo aqui eu tô com dor no coração que eu tenho um monte de gente para responder e meu celular tá acabando a bateria vixi olha gente me chama no zap meu celular tá acabando mas daqui a pouco eu já ligo ele de novo 12 9 8 8 8 1 5 8 3 1 chama lá que eu já respondo tem de nada repete tudo de novo agora contra o sol vira aqui ó ponto não aí 9 8 8 8 8 1 5 8 3 1 me chama no zap que eu te mando nossa essa qualidade agora ela não vai ter condições de falar não dá o sol tá bem forte mesmo e olha que hoje já choveu já fez até um pouco de frio agora tá quente agora tá quente a lá quem fala que a lisa não usa óculos tá aí olha falaram que ela parecia o que professora safada é isso ali ó aquele que ir lá na frente também o pessoal vai pescar já fui lá de stand-up vou colocar aqui em cima para vocês o vídeo do stand-up que eu fui com as meninas lá fazer uma remada e foi muito legal gente eu não sei se dá para captar essa energia ó é lindo e quando a gente estava vindo de ubatuba também nas montanhas aquelas nuvens passando parecia uma cascata desse ano eu consegui pegar algumas imagens mas do carro eu vou colocar aqui para vocês vocês darem uma olhadinha mas ficou muito legal a lausa o gol comendo uma carcaça de peixe ali ó aqui funciona a cadeia alimentar todinha todinha uma mente andam acontecendo algumas coisas né eu falo aqui tem muito peixe parece um rapaz com uma vara de pescar na mão aí não é combinado a mesma situação eu falo nossa praia maravilhosa para você sentar e senta intuitivamente é olha só energia energia bruxa que isso é isso é isso é o ozzy eu ver a cara do ozzy tá mais com a merlin mesmo você tá mais para merlin mesmo mas olha isso gente que bacana quando a gente saiu de casa tava chovendo pela manhã então tipo nem peguei óculos escuro e o óculos escuro que tá lá no carro tá sujo se eu for limpar ele no papelzinho nossa vai ficar todo ele espelhado ainda galerinha ó estamos chegando a 100 mil inscritos 100 mil inscritos que é uma sacanagem porque a gente já tá com 38 milhões de visualizações quase mas é uma sacanagem mas olha eu só tenho a agradecer a vocês muito obrigado de coração estamos preparando uma live muito legal muito legal surpresa surpresa eu não falo nada sem spoiler hein tá bom galera olha muito obrigado por assistir mais esse vídeo nosso sempre quando a gente achar uma paisagem como essa por exemplo com certeza nós vamos lembrar de você a gente vai registrar vai abrir a câmera e vai filmar pra vocês deixa o teu like aí que ajuda bastante tá bom pode escrever lá embaixo assim que der uma brecha a gente responde porque não é robô não é a gente mesmo que responde pessoas falam com a lisa pelo whatsapp olha eu quero conteúdo exclusivo não acredita que ela mas é ela sim é temos setores aqui é eu e ela e a gente divide os setores é isso aí galerinha obrigado vai aparecer sugestão de outros vídeos assistam fica com Deus beijão no coração de todos tchau e aí 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 e aí